Olá, olá, joininhas sugadoras de meu aqui, quem fala é a Missy e esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii, hoje eu estarei mostrando pra vocês Princesa Pop, tá, é, lá no servidor francês já é 1º de abril, depois da meia-noite já é 1º de abril, mas aqui no jogo BR reseta às 19h20, 19h por aí, enfim, é, pra nós é quem ainda é 31, mas na França é 1º de abril, vamos clicar aqui nesse ponto de interrogação, ó, clicando, aí a sua princesa fica com essa cara maravilhosa, toda bagunçada e o peixinho fala com você, certo? Hihihi, você viu sua princesa? Tente me pegar para que ela volte ao seu estado normal, a cara dessa princesa, porque tá bagunçada, né? Então acho que tem que clicar nesse peixe aqui, opa, perdeu, perdi, é, clica de novo, boa tentativa, clica de novo, ha, 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 de novo, é, mais uma vez, vamos lá, de novo, agora ele tá aqui embaixo, olha, é, hihi, quase continue, clica de novo Bom, está bem, está bem, então quer dizer que, aqui é a pegadinha do 1º de abril O que que tem? Eu não entendi ainda, ah, dessa do, do peixe, mas, enfim, é uma pegadinha e eu achei demais a cara do peixe, carinha de safado que ele faz A Nini se superou nessa carinha do peixe, né? Por favor Então é isso, pra você voltar ao normal, você só tem que pegar o peixe É só isso, é uma pegadinha, 1º de abril Bem, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima e tchau!